Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça um novo marco regulatório do setor de gás. A proposta prevê a autorização para o transporte de gás natural e a estocagem em jacidas esgotadas de petróleo. A proposta é de grande interesse para o Amazonas, que é o maior produtor de gás natural em terra firme do Brasil. Na prática, o novo marco retira a participação do poder público no setor para que empresas privadas atuem na exploração de gás adultos e em outras etapas de produção do gás natural como transporte e armazenamento. Por isso, o novo marco pode atrair essas empresas para o Estado, gerando mais investimentos e mais empregos. Mas tudo isso ainda está no papel. O novo marco ainda precisa ser aprovado no Senado. O novo marco regulatório do setor de gás também é mais um capítulo na disputa política entre Josué Neto e o governador Wilson Lima, já que a discussão sobre o setor de gás no Estado teve um projeto do deputado estadual aprovado e depois derrubado pelo governador. Eu sou Hamilton Júnior, do Portal Norte de Notícias. Música Música